Oi gente, meu nome é Luana e eu sou Cantinho da Luz. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou responder a tag intrínsecos que eu vi no Instagram, arroba pense livros. Vamos às perguntas e respostas. Caixa 001. O desaparecimento de Stephanie Mailer. Eu acho que é assim que eu produziu. Um livro que sumiu da sua estante. Então. A playlist de Hayden. E eu vou explicar porque que ele tá aqui. Acontece o seguinte. Eu emprestei esse livro pra uma pessoa e ela nunca me devolveu. Aí eu fiquei muitos anos sem ela. Sem esse livro. Mais especificamente três anos. E eu amo esse livro aqui. É um dos meus favoritos da vida. E aí eu fui no Scooby e troquei no Scooby. Então agora eu tenho ele de volta. Mas tinha sumido da minha estante. Segunda pergunta. Caixa 002. Os prós e contras de nunca esquecer. Um livro que você gostou na época, mas não lembra muito ou nada da história. Então. Pra esse livro eu não tenho ele aqui mais. Porque ele deu uma... Ida embora aí sem querer. Enfim. É o meu pé de Laranja Lima. Que eu li em 2013. E eu tô querendo releer ele. Eu não sei se eu vou releer ele em e-book. Ou se eu vou esperar mais um pouco pra poder comprar. Não sei. O que eu vou fazer. Enfim. Esse livro é maravilhoso, gente. Eu lembro das sensações que eu tinha quando eu tava lendo ele. E... Só que eu não lembro da história. Muita coisa da história, não. Nossa. Eu lembro muito pouquinho, assim. Tipo, bem pouquinho mesmo. Enfim. É esse aí que é o livro, tá? Caixa 003. O Construtor de Pontes. Um livro que fez você se apaixonar por determinado gênero literário. Julia Cui. Romance de Época. Esse aqui foi o primeiro livro que eu li de Romance de Época. E, gente. Eu amo esse livro. Eu amo muito esse livro. Tipo, ele é o meu favorito da vida. Ela se tornou a minha autora favorita da vida. Por causa desse livro. E, assim. Vai continuar sendo o resto da minha vida, eu acho. Enfim. Muito bom. Vale muito a pena ler, tá, gente? Caixa 004. O caso da mansão de Bowen. Também não sei como é que pronuncia. Um livro sobre aventuras adolescentes. E pra esse, eu escolhi a série Century. Que vai contar a história de quatro amigos. Na verdade, de quatro adolescentes. Que se encontram num hotel. E acabam tendo que dormir juntos. No mesmo quarto. E a partir daí, eles começam a aventura deles atrás. Pra descobrir o que que é esse anel de fogo. O que que é o... Os segredos todos que tem em volta desse anel. Muito bom também. Vale muito a pena ler, gente. E agora... Talvez eu tenha o terceiro livro. Pra eu continuar sempre. Gente, eu tô muito feliz. Caixa 005. Os nove desconhecidos. Um livro desconhecido que você quer ler. Ou já leu, então. A mesma série. Esse aqui que eu estou lendo no momento, no caso. Nunca ouvi ninguém falar, gente. Fui olhar no Scooby e ninguém nunca leu também. Tipo, tem pouquíssimo. Eu vou deixar aparecendo a imagenzinha aqui de cada um dos livros, gente. Sério. É pouquíssimo a gente assistiu isso aqui. Ou, quer dizer... Pouquíssimo a gente leu isso daqui. Tipo, um pouquíssimo mesmo. Muito pouco. Caixa 006. O que aconteceu com ele? Que é um dos livros que eu tô querendo muito. Na minha vida. E agora tem o Intrínseco 19, que é da mesma autora. E eu tô louca pra ler ele. Só que eu ainda não comecei a ler. Porque senão, gente. Tem muito livro começado. Eu tenho que terminar pelo menos uns dois. Porque tem muito livro começado, de verdade. Enfim. O que aconteceu com ele? Um livro de terror. O primeiro e... Acho que o único. Não, mentira. Tem os contos de Edgar Allan Poe. Mas o primeiro livro que eu li foi O Cemitério do Stengking. Que eu também não tenho ele aqui. Eu li ele em EPUC. E, gente. Eu amo esse livro também. Não é meu favorito da vida, não. Mas, assim. Me surpreendeu demais, gente. Me... Olha. Meu Deus. Enfim. Vamos pra próxima pergunta. Caixa 007. Ponte. Nunca ouvi falar desse livro. Um livro narrado por mais de uma mulher. Eu vou colocar Mulherzinhas. Porque são quatro meninas. A história das quatro meninas. Só que eu não tenho certeza se é narrado por que ele. Assim. Não é narrado por elas. Mas, a contar a história delas. É uma mulher que escreveu. E, assim. Acho que ele também vale, né, gente? Por favor. Faça valer. Porque eu não tenho livro... Eu não sei se eu tenho livro narrado por mulher. Então, vai esse aqui. Porque é perfeito esse livro. Então, assim. Clássico perfeitinho. E a oitava e última pergunta. É a caixa 008. Um lugar bem longe daqui. Que é o meu livro favorito da vida. Um livro que se passa em um lugar muito longe daqui. Que livro melhor pra descrever isso do que as Crônicas de Nárnia? Gente. Se passa em outro mundo, né? Que, assim, não tem nada a ver com terra. Na verdade, tem um pouco a ver, né? Começa na terra. E aí, eles vão pra Nárnia. Que é um outro mundo. Que é paralelo com a terra. Enfim. É muito perfeito esse livro. Falando nisso, tem que começar a ler ele, gente. Porque já é dia 3 de abril. E eu ainda não comecei a ler ele. Esses são os livros. Vou deixar as outras capinhas aqui em cima, tá, gente? Porque não tenho todos. Mas, esses são os livros das minhas respostas. E deixa aqui embaixo. Comenta aqui embaixo também. Quais são as suas respostas. Quais seriam os livros pra cada uma dessas perguntas que vocês escolheriam. E convido seus amigos pra responderem também. Se vocês forem responder no Instagram, me marca. É arroba cantinho da Lu com dois U. Dois U's e dois H's. E se inscrevam no canal. Deixa o like aqui no vídeo. Ativa o sininho das notificações pra você ficar por dentro de tudo que acontece aqui em primeira mão. E se vocês quiserem comprar qualquer livro desses aqui, compra com o meu link da Amazon. Que vai estar sempre aqui embaixo. E se vocês me seguirem no Facebook, na página do Facebook, também tem os links por lá. Se vocês forem comprar qualquer coisa na Amazon, gente, por favor, comprem com o meu link. Porque isso ajuda muito, 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 muito o canal. Tipo, muito mesmo. Vocês não tem noção do tanto que ajuda o canal. Enfim, um beijo e até o vídeo que vem.